Bom dia, tranquilo? Começando o videozinho aqui Hoje é dia de ir pra onde? Hoje é dia de nós ir na Lapa Certo? Olê moiado Mó chuva Dei mó talento na motocã ontem Pra sair com ela hoje na chuva Mas dá nada, chegar em casa hoje Nós ir pra ela de novo Sexta-feira Vamos que vamos Trovei o mano ali no posto ali Mano Gilson Ué que da hora Só pra eu assistir motos nas antigas Ficou mó fota suado Mas tá andando de moto de novo Ê, o que vocês acharam da posição nova da câmera? Do queixo? Da hora Deixa aí sua opinião Se tá curtindo o rodezinho Se inscreve no canal Deixa seu like aí Certo? Vou mandar um salve também Mano Rex 2501 Mano faz uns videos também Manda um salve lá no meu video Lá no comentário Salve aí Rex Você é monstro moleque Seus videos é da hora Qualquer dia vamos marcar aí Pra não se trombar Pra não fazer um rolê da hora Vou botar esse hornetão seu aí Pra acelerar a caixa de jota O hornetão só o cano do mano Berra demais também, mano Conforme o tempo vai passando, rapaziada Vai trocando mais ideias O que é mó estranho Você ficar falando sozinho Mas depois você vai se acostumando Sabe? E a tocaria de malandro o cachorro Caralho Caralho No perigo O chão não é nada assim Mas nós estamos atrasados Tem que estar 3 horas Lá não é 10 e 1 Mas nós estamos atrasados Não, né? Caralho Para me dar chuva o que for moleque Nós sai de xj Eu tenho 300 e 350 Por meu carbo Vamos botar esse ogro Só um paparalho Fast 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 Os pistols estão aqui hoje, ontem eles estavam? Vamos ouvir... Não dá nada, hoje está suave! Onde está a sua vida, moleque? Perra que todo mundo te escuta, caralho! Vem com nós na garupa, moleque! Volta aí, fica à vontade que o canal é nosso! Criei uma página lá também, CR1000 lá no Facebook Depois acessa o lápis Está aí na descrição do vídeo o link, certo? Ficando a lente aqui Para que a posição da câmera não esteja da hora E o áudio? Está da hora o áudio, rapaziada! Dá uma atenção aí que vai ficar da hora o canal Estamos só começando Ah, os caras acham que é fácil! Imagina o Pinheiros daquele jeito e o CT ali só mudando os outros Olha o caralho de bunda, os caras tiram um bom morado Estou feliz, caralho! Hoje é sexta-feira Reclamar da vida? Cê é louco? Reclamar do quê, mano? Tem que levantar as mãos pro céu e agradecer a Deus Cê tem mais um dia aí só pra você Deus te dando mais um dia aí todo o seu Você errou ontem? Melhora hoje Você pode fazer diferente Você tem o seu melhor Tudo que você faz Sempre, sempre Sempre, sempre Caralho Tá piscando? Tá 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 caminhando o queixo e até melhor, mano Eu vejo aqui o bagulho que tá piscando Já aqui na frente Você precisa ficar olhando no retrovisor Hoje nós não tá perdido, não Depois eu vou fazer um vídeo Contando a minha história Assim Como que eu comecei A andar de moto O que moto eu comecei Geral vai desacreditar Mas quem me conhece tá ligado Que é verdade Quem me conhece tá ligado Que é verdade E aqui também nós não precisa ficar montando historinha não Pra agradar Pra falar que Aqui nós começou de baixo Que isso, que aquilo Não Aqui nós é Verdadeiro Só quero que colhe os verdadeiros no canal Porque o canal é nosso O bagulho é pra ficar da hora É muita chuva, mano Tem dias já que eu tô tentando fazer um videozinho da hora pra vocês E o tempo nos deixa Já entra aqui Já, moleque Ah, cadê os pistolinhos que fica aqui direto Na chuva ninguém quer atrapalhar, né Ah, entendi Ah, que tão mal Tão firmeza então, rapaziada Vou parar o videozinho por aqui Vou ver se na volta O tempo tá melhor Nós faz um videozinho mais da hora na volta Certo? É nóis E aí Tchau